Mais um dia em Gdansk e eu estou indo novamente para o Centro Histórico para dar um rolê por lá. E eu tenho hora para voltar porque às seis anos da tarde a gente vai jogar futebol. E então vamos lá, estou levando o drone. Vou fazer umas imagens bacanas porque lá é bonito pra caralho. E é isso, hoje é meu último de Gdansk e amanhã eu vou para Varsóvia, Warsaw. Então vamos lá, de bike para Old Town. Gdansk era uma das cidades mais importantes dos países bálticos por causa da localização dela que fica aqui perto do mar. E daí o porto ajudava muito nessa importância de Gdansk. E Gdansk chegou a fazer comércio com toda a Europa por causa dessa localização dela. Hoje em dia ela é importante mais por causa do Centro Histórico, bem preservado pelos museus e pela praia. No norte da Europa é difícil de acreditar que a praia é boa. Mas a gente foi lá para a praia e eu achei ela razoavelmente boa. Não dá para comparar lá com as praias do nordeste do Brasil ou coisa do tipo. Mas para uma praia do norte da Europa estava de bom tamanho. Vocês estão vendo essas máquinas aqui gigantes? Elas eram as máquinas que se utilizavam para montar os navios e pegar os containers e tudo mais. E hoje em dia elas não estão sendo utilizadas mais. Mas elas foram deixadas ali como a memória do passado de Gdansk. Que era, como eu já falei, muito importante na construção de navios. Será que eu boto o drone aqui? Acho que eu vou. Deve ficar legal. Vamos lá. Dois problemas na hora de soltar o drone. Um, o controle estava quase sem bateria. Ainda devia ter uns 25%. Porém é perigoso porque se acabar a bateria do controle o drone simplesmente desliga no ar e cai. Mas eu ainda ia subir. Só que quando eu fui a subir o drone, voar com ele, começou a me pedir um login e senha. Que eu não tenho a mínima ideia do que é, não lembro. E daí não vai rolar de qualquer jeito. Então vou ficar carregando esse trambolho aqui pra nada. Mas vamos lá para a cidade. Primeira parada de hoje. Viewpoint. E esse viewpoint aqui antes era tipo um castelo, uma fortaleza. E dá pra ver que tem vários, tipo, várias casinhas. E ele é tipo um... Uau, legal a vista daqui. E ele é tipo um meio labiríntico. Tem um labirintozinho. Cansei na subida. Mas dá pra ver a cidade toda. E olha o tanto de igreja que dá pra avistar daqui. Só aqui já são duas. Mais duas aqui. Mais outra bem aqui. Grande parte da cidade foi destruída durante a Segunda Guerra Mundial. E daí que, por isso, a maior parte das construções que vocês estão vendo aí, pelos vídeos, elas não são originais. Elas são restaurações. E, felizmente, nessa restauração elas tentaram manter o máximo da originalidade do que era antes de tudo ser destruído. Essa é uma das maiores igrejas de tijolo do mundo. Cabem 20 mil pessoas nela. Só que agora tá fechado pra reforma. E aí E aí E aí Se inscreva. Na verdade estava aberta, mas não pareceu que cabem vinte mil pessoas ali não. E aqui atrás de mim está o Zurav Crane, que eu não sei como é que se traduz crane para português, mas ele é um dos maiores da Europa. Quando chegavam os navios pelo rio Motuava, essa parada aí servia para ajudar a pegar as coisas que estavam dentro do navio. Só que isso daí também servia como um portão da cidade, ou como uma fortificação de defesa para se entrasse pirata ou coisa do tipo. E já deu a hora, conheci tudo. Agora eu vou voltar para casa porque já já vai rolar futebol. Então aqui é uma cidade bem conservada, bem bonita. Acho que uns dois ou três dias estão de boa para visitar. E recomendo, vale muito a pena. E uma coisa que eu achei interessante e diferente é que vários prédios são vermelhos. Não sei porquê, tipo esse equipe que está aqui atrás de mim. E as igrejas também são muito bonitas. São bem diferentes de todas as igrejas que eu já tinha visto antes. Então é isso aí. Volta para casa. Já já vai rolar futebol. Vou ver se eu ajeito o drone para depois voltar para cá e soltá-lo. Porque não deu por enquanto. Futebol foi cancelado. Vou trabalhar enquanto não se consegue um novo plano. Então o Rafael está trabalhando. Ele vai voltar já já. E daí parece que a gente vai para Sopot, que é uma cidade meio que de festa aqui ao lado de Vdansk. Deu então que a gente não vai para Sopot. A gente vai só encontrar os amigos dele e tomar umas normal. Então acho que o vídeo de hoje fica por aqui mesmo. E amanhã eu vou para Varsóvio, Warsaw. Então a gente se vê amanhã. Até mais. Aproveite e se inscreve aí no canal. Dá o joinha. Compartilha com seus amigos. Para fazer o canal crescer. Eu estou quase chegando aos mil inscritos. Já somam quase mil viajantes. Então vamos nessa fazer o canal crescer. Beleza? Então até mais. Transcrição e Legendas por Querida Criança.